Comprar esse tipo de post pra quem é fã do Mario, vamo lá, chá, será que tá bom? Vamo ver. Aí é problema, hein, viado. Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vamo ver, vamo ver, vamo, vamo ver, vamo ver. Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver. Putidinho. Calma aí Professora, faça um silêncio Moleque do fundo Um fone de 5 reais Por isso, eu tenho gente gostando de você, meninas É bonito? Cadê? Meninas Cadê as pro? Tá vivendo uma fantasia Não existe coelhinho da páscoa Nem a fada do dente Nem a rainha da hidrateta A carinha dele Como assim? Ai, para o Pedro Ai, que vergonha Ai, eu sei que eu sou baixinha Ai, para o Pedro Para o Pedro Ainda bem que eu sei ler hieróx Aqui diz Amor, por favor Não desligue os telefones Eu sou sua mulher E você é o meu homem O Musk, uma vez disse Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela não tá, mas eu vou te ensinar aqui, cara, a farm mais roubada de madeira no Minecraft pra gente ganhar daqueles nubes do Cariane e do Julião. Olha essa aqui, ó. Essa farm de madeira aqui produz mais de 460 mil blocos de madeira por hora. É um método de explotação automatizado que remove a madeira com TNT. Porra, quase meia-noite. Já li demais, porra. Calma aí, meu irmão. Esse cara quer me fazer trabalhar essa hora. Calma aí, pô. Olha lá, homens quando ficam tristes por causa de morrer. Pô, então eu tô precisando disso aí, meu irmão. Se isso aí for verídico, eu tô precisando disso aí. Caralho, barata a cantora, velho. Tira essa merda de vídeo, mandou um real e 20 centavos. Ai, 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 ai. Como assim, meu irmão? Você tirou... Ai, 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 ai. Já entrou muito... Eu não aguento mais... Ai, claro. Ai, 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 ai. Tira... Tô tentando falar meia hora, não consigo. Caralho, você tirou o vídeo do menor, viado? Tava da hora aqui, porra. Ah, quem manda mais, manda na live, infelizmente, meu irmão. Compilei cheatpost 2020, do chuveiro voante, bora. Trocou um cheatpost por outro, vamo lá. Vê se tá melhor. Tô tentando falar meia hora, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. E aí E aí E aí E aí Pato Filha da Pato Filha da Pato O Pato E aí E aí Fato o megazord roda do a apenas um agora só pato girando foda-se top 10 mil isso aí é foda não esse aqui é o melhor pato que existe mácio por obsequio tire este vídeo mandou um real e 15 centavos mácio por obsequio tire este vídeo 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 mácio e infelizmente não vai dar meu nobre ele mandou 1,20 você mandou 1,15 por 5 centavos velho você eu não vou poder tirar já com seus poderes incríveis poderes foda a escada prateada vai se erguer as pessoas maravilhadas com seus olhos cheios de poder parece que eu não corto cabelo em casa viado caralho eu quero que você venha me dizer já se mandou 1 real e 30 centavos continua a assistir aí sim meu nome vamos lá mandou 1 e 30 aí que a batalha de pobre um manda um outro manda 1 real mandou 1 real e 21 centavos favor retirar o vídeo 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 Então vamos continuar o vídeo dele aqui, bora, da baratinha, bora. Vamos lá. E o diabo não vende, que Deus tá na frente, o farão viver na futura, disposição pra orar, vivendo a segunda, Jesus Cristo é minha cura, orando pro pai a minha vida com a cura, vai gerar pra igreja de segunda, segunda, se passar na frente e a palavra que te puxa, ela que te puxa agora, vai, vai, vai. Só um pouquinho. Foda. Quem nunca, quem nunca? E no vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês um suposto áudio que foi gravado no inferno. E pra você que tá curioso e quer escutar, esse foi o áudio que os geólogos encontraram lá no buraco. Quem quer bolacha? Não quero que não. Quem quer leite? Não quero nada. Quem quer comer? Não, não. Quem quer cachaça? Me deu. Que maldade. De novo essa piada, a gente viu em outro chita post. Caralho, viado. Mandou um real e quarenta centavos. Tá, porra. Vai de dez, dez centavos. Holy shit. Aburra. Tira, 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 mandou um real e dois centavos. Vai ficar querendo, porque ele mandou cincão pra ver isso daqui. E você mandou um real, pô. Você tem que precisar de atenção, pô. Quanto que o pessoal tá mandando aí? Aburra. Real e setenta centavos. Caralho, que maluco. Continua a assistir. Quanto que ele mandou isso aqui? Deixa eu ver. Macarrão com salsicha mandou um real. Pô, aí eu tô perdido, velho. Calma aí. Quem mandar tirar, gosta de tomar água todo dia. Eita, porra. Calma aí, velho. Calma que eu tô perdido, mano. Eu tiro esse daqui e vou pra esse. Calma aí, viado. Vamos. Eu tô muito perdido agora. Ó. Vou continuar aqui o veio do chás aqui, que ele mandou um e setenta. Vamos ver, Manolito. Uma palavra que começa com P. Xiii, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Dig, dig, dig. Caralho. Tô tentando o quê? Ficar sério. Minha mente do nada, cu. Eu no funerão. Caralho, que mo... Calma aí. É, não é. Mas isso é cheio. A força do cavalo. A força da sentara. Cavalo. Se for você tirar os pés do chão, se você tirar a gravidade, você... Que risada bonita. Eu queria ser super-herói. Eu se for super-herói. Não é? Eu sou eu, eu saio da sala, os alunos estão no escândalo. Eu sou eu, eu saio da sala, os alunos estão no escândalo. Eu sou eu, eu saio da sala, os alunos estão no escândalo. Eu saio da sala, os alunos estão no escândalo. Eu saio da sala, os alunos estão no escândalo. Eu saio da sala, os alunos estão no escândalo. Eu saio da sala, os alunos estão no escândalo. Eu saio da sala, os alunos estão no escândalo. Eu saio da sala, os alunos estão no escândalo. Eu saio da sala. Eu saio da sala. Eu saio da sala.